Salve, salve galera do Steel Gameplay, tá começando mais um vídeo no bagulho, malandragem é o seguinte, o Rainbow Six sigue mais uma vez aí, estamos jogando um resgate de refém, a gente resgata o refém, depois a gente sequestra o cara aí, cês tão ligado como é que funciona aí, cês que jogam o bagulho, cês manjam como é que é, e mano, não esquece de colar na página do Facebook o mundo do Rainbow Six, deixa seu like lá pros caras, e mano, queria que vocês dessem uma sacada também, no canal de um camarada sangue bom pra porra, o Marcelo, o cara ficou conhecido aí por imitar as vozes do Street Fighter 2, o caralho, mano, muito sangue bom, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo, aí vai ter link do canal, do Facebook também, vou deixar o link da página da banda dele aí também, o Viela, que é fudido pra caralho, espero que vocês gostem, dê um like favorito e se inscreve no nosso canal aí também, é nóis, fui. Vamos resgatar o refém, então, tio. Eu tô só uma montanha. Eu já vou lá em cima, já. Ah, não tem nada aqui, tio. Mano, eu sou muito zé com essa porra. Porra, porra, porra. Mataram pra C4 aí, véi. Tá porra. Em cima? É embaixo, mano. Não, deve ter sido. Acho que foi embaixo, em cima não é não. Foi embaixo, foi embaixo, embaixo. É embaixo. Dê um que você matou na C4, véi. Cara, aí tem três drones perdidos aqui, mano. Nossa. Ali, ó, pula ali, ó. Só pula ali, ó. Na direita. Nossa, eu tô do lado de fora. Acho que dá pra entrar aqui, hein. Aqui mesmo. Vou mandar um dronezinho aí da Alegria. Tá aí embaixo o bagulho? É, entra aí, véi. É, entra aí, ó. Vou tentar. Eita, eles não estão aqui. Refém localizado. Bom. Quer que abre aqui já um buraco aqui? Vai, cuzão. Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Pera aí que eu fui o vagabundo aqui, já. Pegou no alto nele. Pegou nele, pegou nele. Abre um buraco aqui já, mano. Não tem necessidade de a gente invadir isso aí tudo. Ah, maluco, não tem cluster. Cluster não, é o direito que matou o refém, mano. Não, mas não é a sala ainda ali. Ah, não é a sala ainda não? Ah, não é a sala ainda não? Opa. O cara meteu um chill pra mim ali. Ah, mano, deu um tiro no vagabundo. Não vou ficar ali, não. Ó, vou abrir aqui, hein. Ah, não dá. Não dá não, acaba um buraco aí. Mano, deve ter jeito nessas escadas aqui, velho. Pera, vou dar uma olhada. Ó, depois dessa porta aqui, ó. Tem frescura, que é tipo, não tem nada, pode passar. Tem um cara deitado ali, vou dar uma destruir nos bagulho aqui. Ó, vou até tentar marcar, ó. Ah, não deu. Estão tudo aí dentro dessa sala, velho. Rola um flashzinho pra baixo ali. Tô louco. Porra, mano. Estouraram o bagulho aqui, mano. Vou jantar já, mãe. Pera aí. Tá porra, velho. Tomou só um. Cash, sledge. Vou abrir essa porra aí, mano. Vai, abre. Muitos tiros, mano. Filha da puta do caralho, viu, mano. Ah, mas é. Puta, foi muito noob agora, velho. Na moral. Tira no maluco também, que doeu nele, viu, parça. Estrela. Lá tem o que? Fechado também? Porra, boa. É, acho que dá. Boa, Kip. Vê se não tem algum canto aí nessas paredes. Aí, ó. Não dá pra entrar mais? Não dá, não. Se tivesse o Kesto nesse lado, a gente vai ter que botar aí. Falam que tem como quebrar essa porra com porrada. Tem, tem, tem. Na porrada, dá. É um... Vai, vai que dá. Só na barreira. C4, tá ali? Não sei, arrisca. C4, essa porra. Tá piscando muito. Acho que deu ruim essa dança. Eita porra, viado. Vai, tenta que você consegue. Vai que dá, vai que dá. Ai! Estourou, 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 estourou. Estourou, estourou, Kip? Não sei, pô. Tô chamando atenção, cara. Ah, tá. Eita porra, viado. Rajou o maluco aqui, véi. 15 segundos restantes. Ah, era. Esse escudo é muito medroso. Olha como o escudo é medroso. Nossa! Olha como o escudo vai. Olha como o escudo vai. O cara tava meio cego, mano. Ele tá com medo de perder. Nossa! O maluco derreteu o escudo, mano. Olha o cara tava enfornado ali, mano. Caralho. Pô, acho que classezinha fuleira que vocês vieram também. Eu cheguei, véi. Eu cheguei com aquelas fodidas, tio. Ainda levei um vagabundo ainda. Sei que vocês são ruins pra caralho. Tinha que dividir as classes, madaf***. É, mano. Às vezes eu esqueço disso. Sabia, véi? No caso, eu tava de Tether também. E ele tava de Twitch. Podia ser um só. É, tinha que ter um pra destruir. Quanto a Ash. Quanto a Ash, Sledge. Ah! Proteja o refém. Fortifique a sala. Vamos alugar. Vamos alugar? Sei lá. Só protege o refém, hein. Ó, vou jogar escudo no chão aqui, ó. Em geral, pega aí. Bora se proteger, de verdade. Uou! Por que quando o cara tá fechando, você tem um que... Cara, eu não entendo. Caralho, coloca essa porra aí, viado. Entrou dois drones aí. Ah, não dá pra ficar enfornado nessa sala aqui não, hein. Foi mal, né? Foi mal, pô. Sério. Já era, eu vou ficar aqui mesmo. Já era, eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar entocado aqui. Vou ficar aqui, tô sentindo que eu vou levar um aqui. Opa, foi avançado por quem, buceta? Puta, acho que eu me fodi aqui. O cara entrou na minha frente, velho. Não quis matar o cara, ele morreu, vacilão. O cara é nível 8, velho. Até saiu. Pariu, velho. Até saiu, tá tanta tristeza. Escudo aí. Onde que tem escudo? Aqui. Tá os três, é que nem a entrada aqui, mano. Deixa eu vir. Eu tô preso aqui, velho. Caralho. Vai dar muito ruim pra mim, cara. Não tem como eu tentar dar uma... Me diz, me diz. Se der alguma treta, eu apareço. Não, eu vou ter que tentar dar uma facada no cara, mano. Acertei um pouco ele. Porra, dá um drone aqui. Vou ter que sair daqui, fui. Ah, não. Cara, ele baixei na hora, mano. Boa, boa. Mano, eu tô preso, cara. Pegar sem um cara lá, velho. Mano, que drone chato. Boa. Ah, nem vou jogar então, tio. Se fuder. Cuida aí, cuida aí. Não dá pra cuidar, mano. Você sabe onde eu tô. Mas tô cuidando. Vai. Porra, um drone enjoado do caralho. Toma, seu lixo. Boa. Ah, tomei pra aí, pô. Tomei daí, hein. O resto é um inimigo, ó. Ele não tinha visão dele. Nossa. Vitória de águia. Vai, cuzão. Caralho, fica panguando aí. Caralho, quase que eu cuspi tudo no prato aqui agora. Mano. Nossa senhora, velho. Caralho, girou um bardente, não me deu muito tiro. Já comecei o jogo com metade do life. Do Hobbes me fuzilou, mano. É refém? É. Eu dei um tirinho só, jovem. O problema é que você tava bem na frente do drone que eu atirei. Ah, vou pegar o... Por que o cara entrou na frente? Um monte de tiro. Ah, pegaram minha marreta do caralho. Vou pegar esse tweet aqui. Não peguei aqui essa porra. Pegaram o marreteiro. Opa, opa. Errou, Zerruela. Refém localizado. Errou, pão no cu. Vou esconder... Ah, como o cara me achou atrás do... Ai, caralho. Me matou, filha da puta. Aí, deu suave ali. Ô, louco, cara, que puleci os... Tô no fogão ali, tio. Cinco segundos pra inserção. What? Nossa, mano. Olha, te viu. Refém à vista. Bora, seus merda. Tô nem sei onde é as câmeras, velho. Sai louco. Tá lá na casa do caralho. Como é que eu uso esse tweet aqui? Use ele pra entrar nos bagulho? Pô, o cara... Tem uma marreta, ele coloca um C4 ali. Vocês vão... Um card? É, então. É foda, viu, velho. O cara é viado, é viado, é viado. É viado. Tu? Certeza que é viado. Ah, ele passou na linha de fogo, já vi. Ô, louco, bicho. Aqui nós é tudo bandido, compadre. Chega só, chega só como é que você entra. Estou vendo a área protegida, já amolada. Cuidado aí, parceiro. Cuidado aí, parceiro. Ótimo. Desce pela escadinha. Nossa, olha aí o burro, mano, ficando de costa pro bagulho. Vou entrar, Gabi. Pode ser? O louco, bicho. Ah, tem um cara ali. Tem que cuidar a escada, velho. Ó, tem um maluco ali, ó. O cara tá, beleza. Banheiro tá limpo. Banheiro limpo. Tem como entrar pelo banheiro. Abriu um buraco aqui. Timelo Rego, abre um buraco aqui. Abre um buraquinho aqui. Vem cá, Timelo Rego. Caralho, velho. Timelo Rego. Pera aí, mano. Dá um buraco ali, ô, madafoda. Aí, se tivesse ali, tinha morrido também. Caralho. Essa porra aí, papai. Matou vários. Ai, caralho. Filho da puta, vi meu drone. Aí, porra. Ah, girou uma cuspida. Tá lá na casa do cacete. Ah, eu tava com o dronezinho pra... O cara nem viu, coitado. Abriu? Como é que tá? Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Flashbang. Nossa, mano. Pera aí, pera aí. Puta, acho que eu troquei o bagulho da arma, tio. Cara, eu levei dois já. Só em cima. Eu ia matar o filha da puta, mas minha arma não tava automática, velho. Caralho, mano. Eu dei um pipoco só no cara e fui pra vale. Eu afastando e o office indo pra cima. Você é louco. O cara de desligador, sei lá, não dá bagulho automático. Uma cuspida daquilo ali. Você é louco. O office é corajoso. Na hora que eu vi que era 12, já fui pro fundo do corredor, velho. Vou pegar o cara na distância. Lógico. Você pega corpo a corpo, você explode na frente do cara. Caralho. Eu tinha o fator surprise, pra dar pra cá. Surprise, marafaca. Sai um, filha da puta, lá. Foda ele ter o efeito cagueixo. Aí é foda. Vou proteger a área, galera. Que mole. Quem ficar em cima da escada ali, o que mais vai matar? Opa. Opa. Tem que citar aí, robozinho. Ele pode entrar pelo teto também. É, tá bom. Cara, tem uns robôs enjoados aí, velho. Vou fechar em cima lá, hein. Beleza. O foda é aqui, ó. Alguém tem alguma parede sobrando? Eu acho que eu tenho uma. Ah, deixa eu foda-se. Aqui, o que mais tem que ficar aí. Mas que nem precisa fechar. Vai dar muito ruim aqui pra mim. Dá nada, tio. Foi sim. Eu já vou ruxar lá pra fora. Não, fechar. Aqui dá ruim. Eu não vou ficar aqui, não. Tem que trancar ali em cima. Tá sem hook, né? Meu Deus. Ah, eu já vou ficar na boca do gol aqui, já, tio. Cala a boca, filho da puta. Desculpa, desculpa. Tá porra. Nossa, tomei uma só. Tá lá em cima. É uma ash. Belícia, hein, cara? Não tá no corredorzinho? Não. Eu não vou ter coragem de pular. Não. Tem mais de um lá. Ah, o cara é doente. Pô. Sei lá, você cuspe um corpo aqui. Ô, Giromba, mata os caras, velho. Cadê os caras, tio? Pô, você tá em cima, mano. Tá dentro da direita, mas não entra, não entra. Deixa ele marcando aí. Bem aí onde tem um buraco, tá vendo? Eu vou vir aqui só pra morrer. Pô, agora foi. Você vai fora agora. Mete a tua posição. Não, você já matou os caras, já. Era só esses dois. Pô, eu vou saber, cara, se ela tá vindo aqui de cima. Era burro, viu, mano? Eu achava que esse buraco saia lá pra fora, tá ligado? Opa. Distração, distração. Mesmo lugar, mesmo lugar. Porra, demorou. Por que eu subo nessa porra aí? Caralho, tem esse quarto aqui. Ai, mete a cara aí. Ai, caralho, o corpo do maluco tá na minha frente aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Regua, quer reguar? Não. O cara tá de 12, de boa. Ah, aí, ó. De boa, seu cu. Ele não tá de 12, não, tio. Ai, Jesus. Vamos rir. Não, ele tá de 12, sim. É 12, não. É Glass, tio. É Glass? Não é Glass, não, tio. Deixa eles descer, velho. Caralho, tomei só uma, mano. Mosquei. Os caras vão ter que descer. É, ele tá lá em cima. Eles vão ter que vir, mano. É, em todo lugar é muito bom. Tudo energizado aí também. O cara vai só tomar na ruela. Vai ter uma alternativa. Vai ter uma alternativa. Pular. Dá, deixa eles virem, mano. Se foda. Cuidado, Jabinho. O cara pegou o outro aí, hein. Esse gás. Quem que soltou aquele gás ali? Olha, o Smokei tá morto. É, eu tô morto, velho. Tem noção. Deixa ele só pra... Tá lá em cima. Com essa mira aqui, com esse fuzil aqui, mano. Ninguém tem... Ah, se bem que nem dá pra levar lá em cima, né. Tá vindo. Vem, vem, vem. Olha, tem bridge in charge. Que lindo. Aparece. O cara não para de se mexer, mano. Tá foda, né, velho? Tá vendo esse médico aí? Opa. É aqui mesmo? Tá marcando. Aí, do lado aí. Não, não. Vou tomar nas costas logo. Marca, marca. Boa, 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 mano. Nossa senhora. Nossa. Caralho, que cagada. Tinha mais dois, tio. Eu levei os dois. Boa, boa. Boa, boa, mano. Caralho. Vitória. Tinha mais dois, 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 t